Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Na audiência, parlamentares de oposição e também da base governista se uniram aos trabalhadores da Eletrobras para defender o setor considerado essencial para o desenvolvimento e a soberania nacional. Segundo eles, a privatização anunciada pelo governo vai aumentar as tarifas de energia e permitirá a presença de grupos estrangeiros em áreas estratégicas, como por exemplo a região amazônica. Há também a previsão de redução de investimentos para as populações que vivem nestas áreas. A cada ano que passa, o rombo da Previdência aumenta. Em 2015 foi de mais de 85 bilhões de reais. Em 2016, mais de 140 bilhões. Isso porque o número de aposentados cresce muito mais rapidamente do que o número dos que contribuem. A Previdência precisa mudar, porque do jeito que está, a conta não fecha. Mas especialistas contestam e afirmam que este rombo não existe. Porque a Previdência tem outras fontes de recurso, além das contribuições dos trabalhadores, como tributos pagos pelas empresas, taxações de importações e até loterias, como a Megacena. Negra, pobre e mulher trans. Tiffany tem o perfil das estatísticas que a colocariam entre as mais discriminadas na população brasileira. Ela fala sobre a dificuldade que foi quando assumiu sua identidade de gênero. Aos 16 anos de idade eu já estava muito sufocada e aí eu transcendi, eu tive que transcender a minha essência. Por ser trans, por não caber em mim transbordar, eu tive que sair de casa aos 16 anos de idade, eu tive que parar de estudar, eu tive que viver fora desta cidade, morar em outra cidade, para poder ter autonomia de dizer do meu corpo e de mim mesma. Mas ela conseguiu voltar para a escola e ser aceita pela família. Passou no vestibular e cursou pedagogia. Mesmo assim, não foi fácil encarar o preconceito. Não foi fácil, por quê? Eu adentrei na universidade em 2011. E aí, quando eu adentrei na universidade em 2011, foi um boom, né? Porque foi aquela coisa, né? Aquele corpo feminino, mas com nome designado masculino. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa da sala. Eu lembro até hoje, claramente, que uma professora no departamento de educação, na universidade pública, né? Disse a mim que pessoas do meu tipinho nunca deve estar dentro da universidade. A MP795, de autoria do governo Temer, é um pacote de isenções para empresas multinacionais envolvidas na exploração e produção de gás e petróleo no Brasil. Na prática, a medida reduz os valores que as empresas pagarão de contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica. Serão dedutíveis até 100% dos impostos na compra de máquinas e equipamentos, mesmo que importados. Segundo o estudo técnico do Congresso Nacional, o país deixará de arrecadar R$ 1 trilhão em 25 anos, considerando apenas os campos do pré-sal. Só em 2018, quando a nova lei entrar em vigor, a previsão de renúncia de receitas é de R$ 16,4 bilhões. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.